Hoje Meu canto é pra você Que me fez entender Que a vida é um jogo Me ensinou a ganhar Ia perder E quando se abater Levantar de novo Sua postura atrevida Tem balanço no mar Sem nunca pegar uma arma Fez uma guerra parar Esse tipo de amor É pra vida inteira Me visto de branco com manto que me faz lembrar O soco no ar do rei Fez o mundo se emocionar Pincelando a história Nas telas de drama de qualquer lugar Eu vivo pra te exaltar Na terra és o melhor Santos, meu amor maior Melhor do mundo seis vezes Sendo cinco de forma consecutiva Maior número de gols com a camisa canarinho Você sabe quem é que tem mais gols em Copas do Mundo na história? Eu tô falando da rainha Hoje, em sua homenagem, eu passei o batom e desci pro campo Salve, bata! Rainha! Sua postura atrevida Tem o balanço no mar Tem o balanço do mar Sem nunca pegar uma arma Fez uma guerra parar Esse tipo de amor É pra vida inteira Me visto de branco com manto que me faz lembrar O soco no ar do rei Fez o mundo se emocionar Pincelando a história Nas telas de drama de qualquer lugar Eu vivo pra te exaltar Na terra és o melhor Santos, meu amor maior O soco no ar do rei